As restantes eu vou entregar semana que vem porque tá muito sol, tá bom? Só pra vocês guardarem, isso é, quem não perdeu o colar. Pena amarela significava honra ao mérito. Lobinho que fez uma boa ação, que ajudou o colega, que contribuiu. Quem tem pena amarela aí? Parabéns! Muito bom. Pena azul significava participação. Acredito que todos tiveram penas azuis, porque todos participaram das atividades. O que me surpreendeu, porque lá nas reuniões vocês param as brincadeiras pela metade. Então, fiquei muito feliz com isso. Pena vermelha, advertência, desobediência e tudo de que é errado que vocês podiam imaginar que vocês fizeram. Certo? Foi uma forma de chamar a atenção e vocês lembrarem que vocês precisam ser responsáveis pelas coisas de vocês. Certo? Quem perdeu o colar significa que não é responsável pelas próprias coisas. Por favor, nas próximas atividades, nos próximos acampamentos, mais atenção. Certo? Eu estou com a relação das penas que eu tenho que dar para vocês na semana que vem. Na semana que vem a gente vai fazer um balanço do acampamento, preencher o nosso livro de caça. E aí eu entrego as penas para vocês juntarem a essas, tá bom? Tem dúvida? Pode? Ou tem mais? Pessoal. Serversível! Todo mundo está com o pai e mãe aí? Tchau! Tchau! Tchau, 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 tchau! Tchau, direito! Tchau, Lordi! Tchau, 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 tchau!